E aí, família? Tudo bem com vocês? Acertamos mais um vídeo aqui no nosso canal. É o seguinte, gente. Tivemos que abrir as caixas aqui pelo shopping mesmo, tá? Porque se o prêmio sair, você retira aqui na hora. A gente achava que esse prêmio vinha aqui dentro, tá? Não, aqui vem um papelzinho caso você ganhe alguma coisa. Exatamente. Já curte aí o vídeo, tá? Lembrando que a gente tá fazendo semana especial. Três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas e sete e meia. Sete e meia. Sete e meia. Aí, ó, pra quem não assistiu a parte 1, foi a gente escolhendo as caixas e comprando. Vai lá assistir porque a parte anterior é esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai abrir. Sim, pra ver o que tem. Então, vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Deixa muito like nesse vídeo, tá? A meta dele é 5 mil. Se vocês deixarem 5 mil likes, a gente volta e tenta comprar mais que essa. Dessa vez a gente comprou seis, a gente tenta comprar umas doze. Sim. Vamos duplicar, não é não? Isso daí. Nossa! Então, curte o vídeo para a gente recuperar o dinheiro, né gente? Se a tua caixa não foi de graça. E é isso. Vamos começar pela mais pesada, Tieta. Porque pela lógica, gente, quanto mais vazio, melhor vai comprar. Não é não? Porque aí vai ver um papelzinho. Porque vai ver um papelzinho. Aqui tem uma que está muito vazia, ó. Balanço pra você ver. Tipo que é um papelzinho. Aí, se a gente tem alguma coisa, a gente vai lá pegar com a mulher, tá? Vamos começar pela mais pesada. Eita, tem dois, Tieta. Vai, vem aqui, ó. Aham. Será, Tieta? Será que nossa mão estava abençoada? A gente, eu não estou aguentando. Será que ela vai fazer um mistério? Vamos lá, gente. Vamos. Vamos balançar, vai dar não. Vamos abrir. Vou pela mais pesada. Vamos começar pela mais pesada, pela lógica, né? Sim, sim. Sem rodeio que eu não estou aguentando. Eu não vou. Eu estou aguentando o celular. Será, Tieta? É sorte. A mulher falou lá, gente, nos vídeos que eu vi, era iPhone 14, 15 que tinha. Mas no daqui, é Xiaomi. Não é Xiaomi, não. Ah, é Xiaomi o que tem aqui. É muita sorte. A gente tem que jogar na loteria. Olha para mim. Não olha para cá. Olha para esses olhos. Não olha. Vamos deixar eles verem primeiro, pera. Olha para lá, safado. Pé de cabeça para baixo. Está olhando? Não, estou olhando para lá. Você não mandou? Veio isso, gente. Pode. Aquele vibrador. Aquele negócio de massagem que eu vi no vídeo. Isso daqui é o quê? Você falou vibrador, os outros. O que está pensando para o Paris? Isso aqui é o quê? LED universal. Ganhamos uma LED? É, olha aí, gente. Ganhamos duas coisas para vídeo. Veio na minha cabeça para me reabrir essa mulher lá atrás, porque ela foi abrir. Aí ganhou, gente, um cracházinho, sabe? Cracházinho que o médico bota no pescoço. Cracházinho. Não, não. Olha aqui o crachá que ela até deu para a Frávia. Ela ainda me deu o crachá, coitada. Aí, olha, o primeiro prêmio dessa caixa, gente, foi esse negócio aqui que é massageador. Olha, eu vi. Olha, é massageador, não é vibrador. Não, nos vídeos que eu vi, aquele negócio era mais grosso. Isso daqui está muito baixa renda. Não precisa de encaixar, não, Právia, que veio junto. Ah, não, tá? Para de ser podre. Você é podre. Veio isso, tá? E... Espera aí. Viu que podre. E veio isso daqui. É LED. Isso aqui é LED de botar atrás da televisão? No celular para gravar, Právia. Ah, é ring light então, né? Sim. Enfim, veio esses dois prêmios, gente. É o seguinte, temos cinco caixas agora. Eu vou embaralhar e vocês podem ir. Tá. Eu vou fechar meus olhos. Só que eu tocar, eu pego. Vai, vai. Eu vou te usar para você pegar uma coisa. Sim. Até agora eu vou estar indo para a primeira coisa. Só o negócio. Feche o olho, safado. Se você abrir o olho, gente, vocês xingam nos comentários. Pode xingar. Não, vou abrir. Vai, Prá. Vai. Eita, eu acho que é um prêmio bônus. Deixa eu botar de olho sentado aqui, Právia. Pelo amor de Deus. Ó, essa daqui, gente, é a caixa que tá levinha. Porque pode ter vindo papel aqui. Será que o papel... Segura. Vamos lá o papel com inscrito. É um papel que vem inscrito. Ai, você demora muito. Vamos fechar o olho, amor. Ai, eu não aguento. Posso abrir? Vamos lá. Se vier o papel, gente, que tá com impressão de ser, é o prêmio bônus. Feche o olho, né? Você não mandou eu abrir a tela. Vai. Posso ir? Eita, é, Tieta. Parabéns. Eu e. Oi, minha. Para aí. Tá bom, eu não posso segurar. O meu drone. O meu drone, o meu poder, o que eu queria ir. No fiduciário. Você, meu estado. O estстиWill. Gente, mentira, eu não comphei você. O Que que deu, amor? O que é isso? É o fiduciário. É o fiduciário? Ah, é a cuna, o sun, a pทegen é isso. Nossa, que legal. Então vai ser meu, amor. Vai ser meu. Eu vou ficar com esse negócio aí para eu botar aqui, pra ler. O prédio, você quer o quê? O fone mel? Vai dar porradeiro no final desse vídeo pra dividir os prédios. Nós vamos finalizar em casa, porque aqui não tem como eu agredir no shopping. Ferraz o quê que eu vou te dar um fone? Ah, não vou discutir, que não, que ele quer que eu perca a minha... Sabe, sem sintete. Gente, quarta caixa, tá? Agora eu vou escolher. Eu vou nessa pesadinha que eu já sei que não vai ser um prêmio UAU. Vai ser papel, e no papel... Não, porque tá muito pesado. Que papel é esse? Pesadão. Vamos lá, gente. Ai, meu Deus, eu tô tão coiso. Por enquanto, os prêmios foram donos, foram ótimos. Não tirei um crachazinho, que a coitada tirou um crachá. Cara, que você ainda tem três caixas ali. Não, a mulher tirou um crachá, pelo amor de Deus, dá R$25,00 pra ganhar um crachá. Mas esse bolacho, um crachá que é baratinho, meu Deus. Vamos lá, fecha o olho. 3, 2, 1... De novo, o mesmo prêmio, tia. Pelo menos é um seu e o meu. Ó, que tá intriga muito. Não, meu amor, vai R$25,00, ela vai me devolver o meu dinheiro. Não vai, não, porque ela não tem nada a ver. Ela não tem nada a ver. Pelo menos... Pelo menos tem dois, se eu rebentar um, tem um outro. A gente já tava querendo um bichinho desse pra poder fazer vídeo. A gente vai aproveitar que já veio pra poder usar, né? Sim. Mas, ó, veio o prêmio repetido nessa caixa. Tá bom, pra pelo menos não é um crachá. É, pelo menos é um crachá. Pelo menos cada um vai ter sua LED, o seu negócio. Sim, sim. Se o meu rebentar é o dele, vai parecer arrebentado, entendeu? É isso. Posso sentir antes de escolher? Você pode sentir, mas só não vai, porque eu tô pensando, sabe, meu amor? É. Eu vou nessa. Você acha que vai ser o quê? Eu acho que não é papel, tem uma caixinha aqui. Tem um aqui, gente, que tá leve, igual o do prêmio. Eu creio que essa daqui, ó, vai ser um prêmio grande. É. Pra mim, eu vou fechar o olho, porque eu gosto muito de ter o pá, o pá. Muito fácil, né? Posso fechar meu olho. Mas larga aqui, meu amor, porque é que é prêmio. Larga, porque ele tá desesperado. Quer roubar, quer roubar. Posso fechar o olho? É. Não é pra você tirar o que tiver aí dentro, não, tá? Que o crime não compensa. A música tem reprêmio, não é igual aquele, mas é alguma coisa. Pera, deixa eu abrir aqui. Vou adorar, porque a dessa tartaruga abri. É porque a gente não vai tirar foto. Posso ir? Três, dois. Posso abrir? Um. Veio isso, gente. Posso abrir, ó. Aí, ó, kit menininho, ó. Aí, ó, kit menininho, pra você. Ai. Você quer alguém? Isso dá. Ah, é touca de banho. Isso é por causa de criança. Ah, mano. Aí, gente, ó. Veio isso. Olha, pra eu fazer minhas carrinhas. Olha, que nada a ver. Um negócio bem aleatório. Eu não quero isso, não. Isso aí vai ser mentira. Eu quero isso. Eu quero tudo. Tudo que vem na faixa é meu. Eu paguei 25 reais. A gente tem que pensar assim. Será que, pra gente não sair perdendo, será que tudo que tem aqui chega ao valor de 25? Você acha que isso daqui dá quanto? É um alicate é quase 10 reais. Quase é. Do bom, né? É, porque isso aí é do bom. O pão é um todo de ferro. Não importa. Essa mascarazinha, você acha que é quanto? Era 10 reais lá no centro. Ah, não é 10 reais, né? Aqui tem baixinho. Enfim, vou mostrar pra vocês o que que veio nessa. Veio uma touca, né, gente? Colocar no cabelo. Veio aqui chuchinha, ó. Tita não tem chuchinha, né? Chegou na hora certa. E a touquinha também, né? Ó, chuchinha. Veio essa máscara aqui, ó. Que eu vou usar hoje, chegando em casa assim. Depois que a gente dividir, saber quem vai ficar. Você vai querer levar até a chuchinha, porque é isso que eu laxo. Não, vai com calma também. Já querendo dizer que é dela. Vai querer levar a chuchinha. É isso que você nem usa. Chuchinha, mas não tem problema, não. Cadê o prêmio que tava aqui? Lago alicate, Lalau. Pra você se brigando com uma criança, ela não vai roubar o seu prêmio, não. Ela é feliz com a caixa. Aí, ó. E veio esse alicate aqui. Ó, eu opino pro Patrão uma coisa. Tem duas caixas. A gente abre junto assim. Gente, eu opino pro Patrão. Tem duas caixas. Prado, escolhe aquele que a gente abre junto. Duas caixas. E aí, o que tiver na sua, seu. O que tiver na minha, meu. Independente. Eu vou querer essa, meu amor. Porque essa daqui tá com um papelzinho. Que eu tô mentindo. Não, não é mentira. Esquece tudo que eu falei pra vocês. Porque essa daqui, gente, tá com peso igual da que veio o prêmio. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir essa e a do prêmio a gente abre. Ah, mas deixa eu abrir pra não abrir nenhuma, por favor. Você tá muito mentidinho também com essa caixa. Já vai deixando o like pra gente fazer a parte 2. Se vocês deixarem os 5 mil likes, a gente compra 12 caixas ou mais. Né, Tita? A gente compra até 20, se bater 5 mil likes. 20 caixas. Vira pra lá pra gente ver o primeiro. Ó, gente. Vai não, pai. Aí é a cara. Fecha o olho. Ah, que lindo. É seu. Que medo é? Tá termômetro. Isso é um fone. Tá termômetro, menino. É fone. O senhor não tá ruim? Que ele bateu o dedo. Não, peraí. Ah, mas testa porque o homem foi trocar lá que dele. Tava ruim, hein? Tem um fone, gente, ó. Veio esse daqui dessa vez, ó. Na penúltima caixa. Ouviu, Prato? Só veio um fone? Eu tenho só uma orelha? Eu tenho só uma orelha? Eu acho que esse é só um número esse, não? E eu tenho só uma orelha? A menina jogou sua caixa que veio aí, Prato. Veio só um fone, gente. Parece até um nebulizador. Você bota assim. Não, mas é chique isso daqui, não é não, Tieta? Olha o formato. Isso daqui não vai nem entrar no meu ouvido, gente. Mas é só um mesmo, Prato. Ó, a penúltima caixa. Veio esse fone aqui, gente, ó. Que ele é Bluetooth, não é não, Tieta? Deixa eu botar no meu ouvido. Vai sair todo sujo de doce de leite. Não vou botar, não. Mulher, você tá doida? Olha lá, hoje tá doida, bandido. Aí, ó, veio esse fone, gente. Agora chegou a hora da gente abrir a penúltima caixa. Que tem tudo pra ser um vale-prêmio, né? Que é um prêmio maior. Igual o fone que a gente ganhou. Por enquanto, a única coisa que eu não gostei de coração. Vocês querem saber a verdade, vou falar a verdade. Foi essa dali da Enxuxinha. É, e também o que vem repetido. Poderia ter vindo de um prêmio melhor, né? Não, mas foi Deus. Deus falou assim, filho, filho, vou botar dois prêmios pra eles não brigarem. Foi Deus. É, eu quero ver agora que vai sair esse prêmio aqui, que vai ser coisa boa. E é meu. E vocês viram o que eu falei, ó. O que vim na outra caixa. Não, meu amor. Você vai arrumar a maior confusão da sua vida. É o mesmo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Última caixa, tá, gente? Deixa o like, tá? Se inscreve no canal. E ativa o sininho das notificações, porque são três vídeos por dia, tá? Meio-dia, quatro horas e sete e meia. Pra vocês não perderem nenhum, né, gente? Isso daí, gente. Isso daqui vai ser um prêmio bom, que vai valer todo o nosso dinheiro. Sim, pode abrir de novo, que minha mão é ungida. Não, o que tem aqui já tem. Se é ungida, eu já não tenho. Tá, mas em casa a gente vai finalizar esse vídeo em casa, na hora de dividir os que é ele. Não, Gita. Não, quero saber. Porque aqui eu não vou poder ser eu. Não, não, não. Não, 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 não. Tá alteradinha por quê? Não, não tô nervosa, não, não tô nervosa, não. Vamos lá, gente. Vou abrir com vocês primeiro, hein? Eu vou ficar com os olhos abertos, porque eu já fechei muitos meus olhos. Pode fechar os meus olhos. Ih, é papel, é papel. Tô ok, tia. É prêmio bom. Deixa eu ver, deixa que eu ler. Três, dois. Caixa de som. RL. Isso aqui é a rádio britufo. Eu nem escuto muito. Mas tá agora, eu escuto, é meu. Você escuta, você escuta, você escuta. Não, se você ficar com a caixinha de som, eu vou ficar com isso tudo, meu amor. Tá bom, tá bom. Ainda mais se for uma caixinha grande. A caixinha de som vai ser pro folhão. Ah, é um caixinha de som RL. Deve ser do tamanho que o menino ganhou. Ah, depois é um prêmio grande, vai ser ela só pro você e o resto tudo pra mim. Vai ser, tô. Eu vou me calar pra ver se... Gente, ó, agora a gente vai voltar lá pra poder pegar os prêmios que saiu aqui nesse papel. Exatamente. Tivemos a sorte, né? Ou sorte é o que que eu posso dizer? Eu falo sorte. Sorte. Porque é questão de sorte mesmo. De pegar dois prêmios grandes. Que não foi uma xuxinha que eu ia olhar um milhão. E tivemos a sorte também de ganhar uma coisa que a gente já iria comprar no vários vídeos. É, a gente tava querendo comprar um negócio desse. Ganhamos dois, no caso. E é isso, ó. Tiramos dois, vale o presente, que a gente vai lá agora resgatar. Por isso que a gente não abriu em casa. É. Porque se viesse um negócio desse, a gente ia ter que voltar lá no negócio pra pegar com a vendedora. Vamos lá agora então, né, gente? Aí em casa a gente mostra pra vocês que a gente ganhou. Não, a gente já vai encerrar pela rua. Vai, vamos encerrar então depois o prêmio. Já voltamos aqui, gente, pra pegar nosso prêmio, ó. Tivemos sorte dessa vez. Vocês vão ver se na parte dois, se vocês deixarem muito like, se a gente vai ter essa sorte toda, né, gente? Aí, ó, ela pega ali dentro. Por isso que a gente não foi pra casa e teve que abrir aqui, por conta disso, de pegar o prêmio. Aí, ó, fica ali dentro os prêmios. Até que eu gostei dos prêmios que a gente ganhou. Não? Só de não ter... Eita, eu tava precisando de um fone mesmo, gente. Um pequenininho tava sempre... Sim, e aí, gente? Obrigado. Eita, valeu a pena, né, né? Um fone desse aqui é caro. Não é 25 reais. E a caixinha de fone é minha, porque ele quer ficar com fone, gente. E os outros prêmios a gente divida, os pequenininhos que veio. Sim.